Ao saber que você vai embora Toda minha esperança morreu Eu te peço na última hora Que atenda ao pedido meu É o meu coração quem implora Um abraço e um beijo seu Vem, vem sorrindo Pelo menos que serve um adeus Deixe caído Muitas lágrimas nos olhos meus Vai meu anjo de rosto moreno Tão criança e nem sabe amar Teu sorriso e teu olhar sereno Nunca mais eu irei contemplar Porque me considero pequeno Para o seu amor conquistar Vem, vem sorrindo Pelo menos que serve um adeus Deixe caindo Muitas lágrimas nos olhos meus Adeus dela e amada criança Eu não posso sentir seu calor Tu serás minha eterna lembrança Causadora da minha dor Vai embora Vai embora matando a esperança E quem sonha com seu amor Vem, vem sorrindo Pelo menos que serve um adeus Deixe caindo Muitas lágrimas nos olhos meus Muitas lágrimas nos olhos meus Muitas lágrimas nos olhos meus Muitas lágrimas nos olhos meus